Eu não sou o Caracau Raivoso Se você entrou aqui achando que eu sou o Caracau Raivoso, eu não sou o Caracau Raivoso Mas fica aí, fica aí que o vídeo é bom, pô Tipo, o Staná já deu um clique, eu deixei um like, eu vou se inscrever Então já é dois pulo quente, quer chegar a 10 mil inscritos Não, eu não sou o Caracau Raivoso Não, Pablo, o Pablo aqui é meu amigo aqui que me ajuda Coloca a fotinha aí do Caracau Raivoso e coloca a minha Não parece, pô, não tem nada a ver É, a galera quer que eu faça meu CD de 5 Eu vou fazer meu CD de 5 quando chegar a 100 mil inscritos Já tá mais que avisado isso Vou dar uma palinha aqui, hein Hoje a gente vai falar de pessoas com QI de elevador, né? Não é isso Pessoas com QI elevado ou não também Fica a dúvida aí, né? Será que é inteligente? Será que não é tão inteligente? Será que é um pouquinho inteligente? Ah, inteligente 2% É isso aí que a gente vai falar, né, Pablo? Vocês estão bem? Eu não perguntei, né? Eu tô muito bem, espero que você também esteja bem Então não é pra você que entrou aqui achando que eu sou o Caracau Raivoso Eu não sou Se ele quiser gravar um vídeo aí que é aí, aí eu até sou o Caracau Raivoso Hoje é um vídeo sobre pessoas inteligentíssimas demais, né? Vou começar aqui com um comentário no vídeo do Você sabia sobre a área 55, né? Não, não tem como a área 51 ser o lugar mais secreto do mundo Porque é o lugar mais secreto do mundo Ninguém sabe onde fica porque é secreto Coisas que não dá nem pra comentar Mas errado ele não tá, né? Ah, não Olha, tem vento pros dois maluquinhos Eu preciso fazer isso agora, Pablo Não tem calça, né? Tá dentro de uma caixa de papelão ainda, né? Deliche Moeda rara de 50 centavos, sem o zero Mil reais Moeda de 50 centavos, sem o zero Querendo sem... não Moeda de 50 centavos, sem o zero Estou querendo mil reais RR, cifrão veio depois, né? Mais aceito oferta É uma moeda de 50 centavos? Que ele com certeza colou uma de 5 por cima Aqui ó, tem a birosquinha aqui, esquisita Colou Que mesa arranhada, hein, maluco? Nossa Compre uma mesa se você conseguir vender essa moeda E uma mesa toda, pô Que que é isso? Todo dia que o Pablo chega aqui Ele tá todo Olha que gênio Pablo, se a gente fizesse isso na infância Quando a gente jogava Mario Kart Infância não seria nada, né? Que que? Vamos fazer isso, pô Tem papelão? Não, faz com alguma coisa, pô Nem que seja com camisa Vamos lá, um bolinho Pão Acho estúpido Palavra forte, né? Você assar o pão a 350 graus por 55 minutos Quando você simplesmente fazer o cálculo e assar 1, 9, 2, 5, 0 graus em 1 minuto Não, não, não Roubar Vamos lá, a pessoa jogando Among Us O amarelo não é Tava comigo esse tempo todo, o roxo falou E o amarelo falou, o roxo não é Aí você entregou, né? Eu nunca joguei isso Porque eu não tenho amigo Eu queria ter amigo O Pablo não joga Também doido Interessante, né? Aqui faltou elevador, né? O que é de elevador Nossa, que profundo Tá um calor desgraçado Vamos... Não, isso vai... Não Olha o porte físico dos dois Olha o... Olha o de azul ali Vai cair só os outros aqui Ele só vai afundar assim, ó O desenho, tá ligado? Nossa, o ser humano É o ser humano homem Esse que é o problema Você não vê uma mulher fazendo isso Você não vê uma mulher em volta Você não vê... Não vê porque é o ser humano homem No máximo tem um gato aqui Porque ele tá ali Né? Porque ele não tá nem aí Porque tá acontecendo Se tivesse uma mulher Falando, não, não faz isso, cara Isso não teria acontecido É aquele... Dá pra fazer um vídeo, né? Momentos antes de dar mer... É o paint Um mauzinho Uma canete Ah... Faltou elevador aqui De QI elevador É, porque ele conseguiu fazer redondinho Porque tem uma panela Panela Ou é panela Eu não sei Comentário Porque eu quero saber isso Panela ou panela Esse daí o QI tá gritando Lá no alto Nossa Pra virar Nossa, Pabllo Assim que a gente morre É escada boa, né? De bambu E o bambu Mas enfia no... É BR? Não é BR, né? Nossa, olha o tamanho da placa Não é BR, né? Porque BR é pequenininha Uma palma de mão parada Vale mais do que assim, ó Que inteligente Pabllo Quando a gente for fazer Nossas comidinhas Tem que catar a garrafa Mas vamos pegar a garrafa De Guaraná Da Antártica Porque tem um negócio De canal da Antártica Rica E se um dia a gente quer aparecer lá Tem que usar o negócio... Ah lá O que eu falei De ser humano homem Ser humano homem Adora fazer Olha que idiotice, né? Já vê que tá tudo... Já deu ruim antes Porque olha a janela lá de baixo Tem duas varetas lá de marrom Embaixo Certinha Aí olha a dos caras Já tá toda errada Ou tá construindo ainda, né? Mas eu mesmo que eu fizesse construindo Eu já teria isso aqui já E não era pra tá quebrado Porque já tá ali Quebrou, né? Quebrou Ser humano homem Você não vê uma mulher Pra falar Gente Isso daí vai dar morte Vou tentar trocar meu HD sozinha Alguma dica? Filma você abrindo E depois inverte o vídeo Você terá um tutorial De como montar Ele atingiu nível de inteligência Aqui, ó É o nível Quando você atinge o nível Ele tem que quando você faz Você abre algo misterioso E faz uma musiquinha Não faz, não sei Não, não, não Vixe Nossa, que esperta Não é muito esperta, não É como é que ele vai ter a... Quando você pega assim Pra ter apoio E fazer assim O Patiz não vai dar apoio Ele caiu com certeza Não, não, não Isso aqui é pra terminar, Pablo Isso aqui é... Que inteligente Que inteligente Como eu nunca pensei nisso Mas o ser humano Mas vai, vai, vai Ar o cabo aqui Na pontinha, né? Dá problema no cabo ali Na conexão ali Porque tá torto pra cima Aí vai entortar E vai ter que comprar outro Então não tá tão inteligente assim Eu não vou fazer mais isso aqui não E se você gostou Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Né? Muito obrigado a todos do grupo Que grupo, né? Não tem grupo Fica em casa Usa máscara E coisa, né? Falando aqui pra você Te falando aqui pra você Usa máscara, tá? Pelo menos Alquinho, né? Não, eu não jogo algo fora, não Eu não sou o Caracal Raivolt Até o próximo vídeo Escreve Tchau, tchau 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 Tchau